Música O candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB João Dória visitou o hospital de base em Rio Preto e prometeu melhorias para a área da saúde em todo o estado O primeiro compromisso de João Dória em São José do Rio Preto foi no hospital de base O candidato ao governo do estado conversou com funcionários e a direção do hospital Além de anunciar incentivos para a saúde, ele também disse que o setor de Oncologia do HB fará parte da rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer Com isso, mais recursos e melhor atendimento, maior capacitação Aquilo que vocês já fazem, em dicas de passagem, também com bastante eficiência Depois, João Dória foi para o Calçadão de Rio Preto, onde encontrou correligionários e seguiu para o terminal rodoviário Ele aproveitou para tomar um sorvete, acompanhado do vice Rodrigo Garcia João Dória disse que de forma alguma votaria em um candidato do PT e ainda comentou sobre a atuação da polícia, caso ele seja eleito A política de segurança pública no estado de São Paulo será duríssima a partir de janeiro Vamos prestigiar a polícia militar, a polícia civil, integrar as guardas municipais Todos os veículos a partir de janeiro que serão comprados serão veículos blindados E teremos polícia nas ruas, as bases comunitárias e os batalhões especiais da polícia militar Que é o padrão rota, bandidos não deverão fazer o enfrentamento da polícia Deverão se render, porque se não se renderem, vão para o chão